Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. Sejam bem-vindos a Tempo de Fã. Notícias de Filme Série do Filho Passa na Temperatura Máxima é... Malazates. O duelo com a morte. Esse filme é 2017, é um filme de fantasia e aventura. É um filme brasileiro. O jovem Pedro Malazates é um malandro com a sua lábia. Ele consegue pegar peças de comerciantes e se aproveita da boa vontade. No entanto, sua incrível esperteza será colocada à prova pela morte e a cefadora de almas. Esse filme foi indicado a prêmios do cinema brasileiro de melhor ator. Ele é conhecido entre Isis Baus Verde, muito conhecido pelas novelas brasileiras. Esse filme foi lançado no Brasil 17 de agosto de 1997 no Brasil. Esse filme era para ser uma série de TV. Inicialmente o roteiro tinha sido... Sido escrito... Inicialmente o roteiro tinha sido escrito para um projeto de série de TV. No fim dos anos... Mil... 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 relocate. D scam. Algo... East.. final do filme, não me lembro disso. O filme era muito bom. Eu perdi o final do filme. É. O filme era bom, meio alçou. O filme era bom. Chegou até a roncar antes de ver ela. Esse filme é bom demais, né? Nem me lembro. Eu dormi tão bem, mas perdi o filme. Perdi o final. O som tá tão... O som tá tão... Não, acabou o filme. E aí, meu irmão. E aí. 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 A namorada. Passo para o cinema. Vou deixar pra chamar. Vai se quer. Juntamente. Vamos. Tá. Tem até uma amiga. Pra te apresentar ela. Eu toco. Ok. Vai. Então... Vez? O filme de terror... Você não grita... Você não grita mais. Não grita mais. Uma vez... Então tá. Claro. Viu, né? Tá marcando então, viu? Noites. Viva o dinheiro da pipoca, viu? Não grita mais. A gente não... Viu, velho. Viu, m? Viu. Você aí! Você se esqueceu de ganhar dinheiro pipoca, te pagar pipoca tudo. E a menina? Você sabe alguma coisa com ela? Eu só fico feminina? Amizade. Amizade. Eu peguei o nome dela. 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 Pelo menos dessa vez você não gritou. Mas que esse é o dinheiro pipoca, né? Você está me devendo. Minha namada me contou que se deu seu primeiro beijo, tiveram seu primeiro beijo com a amiga dela, está aqui em fim. Você está gostando dela? Bom. Vamos lá. Vamos lá. Aqui um tempo você pode até... e para fazer outra vida ao cinema. Como eu estou... Estou botando uma alta. Ela veio um filme romântico dessa vez. Mas, não chora no filme também, viu? A última vez você chorou no filme? Hum... Tô animadão, ué? Você é o seu primeiro beijo? Eu falei, tô animadão!